Tudo bem? Tudo pronto para a partida, quarto do programa? Tudo pronto? Talvez agora... Dom Braulio movimentando a cabeça. Atenção! Foi dada a partida para o quarto páreo do programa. Largou mal o flashback. Late Night, número 2, tomou a ponta. Alivrando um corpo de vantagem. Vai avançando o Zubari. Tomou a segunda colocação. Os animais vão descendo o prolongamento. Late Night mantém um corpo inteiro de vantagem. Vai avançando lá por fora o Fibra de Herói. Avança, tenta a segunda. Vão se aproximando da curva de chegada. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Late Night tem a ponta um corpo inteiro. Fibra de Herói avança por fora. Tomou a segunda colocação na seta dos 400. Na ponta Late Night mantém um corpo inteiro de vantagem. Fibra de Herói avança por fora. Em frente às gerais. Late Night mantém um corpo inteiro de bigodão branco. Avança a Fibra de Herói. Tenta a primeira colocação. Os animais pisaram a seta dos 300. E o Late Night tem a ponta. Mantenha o corpo inteiro. Fibra de Herói aperta o cerro. Por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. Lá por dentro Late Night. Por fora Fibra de Herói. Fibra de Herói vai livrando cabeça, pescoço. Lá por dentro Late Night. Em segundo um corpo inteiro. Fibra de Herói na ponta. Cruzam a faixa final. Cinco em primeiro Fibra de Herói. Segundo o Late Night. Depois o Olímpico e Hanói. Fala camarada e os demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos a vitória do cinco Fibra de Herói. A propósito.